Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal Lubaier Game, o canal exclusivo de game para os amantes de videogames. Trazendo para vocês, Xinming Soul 2, um jogo do Game Boy Advance. Do lado tem a descrição de jogo, dia, mês e ano que o jogo foi lançado e todas as plataformas aonde foi lançado. Para quem não conhece, o canal Lubaier Game é onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem passar a conhecer. Se você não conhece esse jogo, vai passar a conhecer agora. Para aqueles que conhecem, vão matar a saudade e os demais vão apenas ver um noob jogar. Eu coloquei em espanhol porque RPG, se não for português ou um pouquinho do espanhol, não dá para jogar direito. Então vamos lá, se é muito relação, vamos direto ao gameplay. Vamos escolher aqui ó, eu tenho o Rayane, o Zashi, o Raizen, o Eric, o Armando, o País, o País, o Raizen, o Raizen e esse outro. De qualquer maneira, vou escolher esse aqui porque parece muito com Zelda né, e vou colocar como ele parece muito com Zelda, vou deixar ele verde aqui mesmo, e vou colocar o nome para ele aqui, esse jogo fazer apenas uma demonstração Zinha para vocês porque o objetivo de canal é mostrar os jogos para vocês porque jogo de RPG é muito longo tem muito diálogo muitas falas então fica difícil você não tem que ser um gameplay muito longo Lembrando se você gosta de videogame uma pessoa que tem uma certa paixão por videogame não deixa de se inscrever nos canais de games ajuda muito e ajuda você também né porque você tá contribuindo com uma coisa que você gosta né é lógico é é pela lógica se você gosta de game você vai se inscrever nos canais de games essa é uma questão de lógica né e a só um pouquinho aqui vou deixar com vocês aqui depois vocês aperta o pausa história que se trata tá vendo essa história aí vocês aperta o play e vocês vão ficar a entender a história do dois que tem um tá bom aí você aperta o pausa aí lê mais ou menos resumir para vocês entender a história do dois depois e depois vocês voltam com o gameplay Ok e como RPG tem muito mas muito diálogos tá fica difícil manter a notícia a notícia se difundiu ser heróis assistente como está o herói aspirante é o amado LuBR que sou eu né acedindo as colinas e coliseu era como se LuBR e o rei foi arrastado com uma força descomunal né pode ser assim né e vem aí eu aí igual o link do zelda foi boa com um aventureiro como tu chamas o BR é o BR encantado o rei está celebrando o papapá vai participar estão premiando né e está outra vez aqui e o que acaba de lembrar que eu era uma casa encontrará tal beleza quero que saiba como chegue como lutar pode ver tuas pode ver tua estatística na experiência real é o que tenha cuidado não passará nada estupendo foi muito bom pegando experiência para subir de nível o outro estado a coisa gente vocês pode aí é acho que eu tô muito rápido né apertar o pause ou YouTube tem aqui negócio de vocês reduzir a velocidade para vocês entenderem o que está escrito aí eu acabei apertando muito rápido aqui abriu apertar o está para abrir o menu eu consegui os pontos para ver os pontos pontos com preferência primeiro habilidade correspondente é um RPG clássico tá vendo o menu estado eu posso ver como é que está o estado tá vendo deve ser força defesa deve ser assim ó tá vendo parece que elas são melhores eu posso melhorar aqui olha eu ainda não tenho a opção lá Falar com ele aqui, segui meu caminho para o Norte, o Coliseu, bom, vai na minha próxima. Moana sortes e adeus, muita sorte e adeus, deve ser aquela baluta que ele falou, né? É bem RPG, RPG como qualquer outro RPG. É sub-maisestade, é ininterrupto, temos um problema, espero que não tenha problema, não sabemos de onde está a princesa Camila. E que? Minha filha Camila, sinto muito, que ela termine aqui, compreendo. Com todos os presentes continuaremos outro lado. Às vezes eu aperto, quando o diálogo é comigo, eu aperto, vai, ele vai. Quando é com o outro é direto, tá? Aí não dá para controlar não. Encontrar Camila. Milord, Milord, outra coisa, Milord, outra coisa. Hum, para se fale. Quer ver o... Tem uma dica, será? Não. É, o espanhol é o que eu tentei para chegar o próximo ali, como eu não manjo nada de inglês, ó. O BR Game, és um bom homem, né? Traz o Humberto, visto, luta. A gente tem habilidade, veja a minha habilidade neles. Reune-se comigo e a sala do trono. Não arrendo com a minha sala não. Preciso pedir um favor. Estamos aqui. É o castelo, é o castelo, é o castelo, caramba, siga-me, siga-me. Nossa, turvinha, que aí, chamou-me, não, homem valente. Você é um homem valente. Esse país, assim, era pacífico. Era um país pacífico. Era a casa. Ultimamente. Tem um subsubrimento. O tesouro real está... Vem pela paz. Tem um mau pressentimento. Ele está com um mau pressentimento, né? O rei, né? Comore sobre uma atividade... Levado um forte. Você vê isso de castelo. Quer dizer, parece que eles tramam alguma coisa, né? Seria uma catástrofe. Se invadisse o castelo. Isso me preocupa. E tem que achar... A Camila que está desaparecida, né? Que ela fica a filha do rei, né? Toma a bola. Agora é a rainha. Não te preocupa demais. Camila está bem. Quer dizer, ela está falando que... Não tem que se preocupar que ela está bem. É, foi tu crê? Tu... Ela está imprudente. Espera agora. Ótimo, adianta. Luber. Muito desejo dos manos. Se eu quiser voltar aqui, eu posso falar com... A raininha. Olá, eu sou a rainha. Ainda eu vou me. Encantado de me conhecer. Seria estúpido. Pendo que pudesse ajudar. Não. Eu tenho que achar a Camila. Certo. O jovencito. Vai estar sem a melhor habilidade. Passar algo mais. Eu sou o Samuel. Não entendo. Essa antiga escritura. Você pode interpretar... Entender... Interpretar mesmo essa antiga escritura. Ah, tá. Agora está liberado aquele negócio lá. Ótimo, eu sou o Celeste. Tudo ágil, escrito no meu problema. É tipo o Skyrim que você tem que pegar um livro pra você. Um livro ou uma escritura. Vai andar um livro aqui. Espera aí, não é só me juntar. Ah, guardar... Objetunos... Ó, isso aqui eu já tinha. Eba... é um pouco de 400 de dinheiro né vamos guardar o jogo né tudo isso para guardar o jogo guardou e saiu do jogo? ah perguntou se quer sair do jogo tá aí gente mostrando para vocês espero que tenham gostado um RPG das antigas Shuinink Soul2 até que tenham gostado no Gameboy Advance então não deixe de se inscrever no canal não deixe de ativar o sininho não deixe de compartilhar esses vídeos nas redes sociais e não esqueça do like é importante para mim é importante para nós que somos amantes de videogames fiquem com Deus e fui no Geos no Geos no Geos